Fala aí galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tava navegando pelo rosaque e eu ia ser um. Serum! Ah, meu Deus! Cara, só faltava... Meu Deus! O que foi esse, meu? Vamos! 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 Tá, tá, tá! Fobby? O que é bopby? Não se entende nenhum fobby, será que é o futebol? Outro bopby? Parece que as roças estão se repetindo. Posso correr? M? Olha aqui pra ter escrito o Rodoniel! Tadak, tá! Mano! Tadak... Nega línto o Dumbi... Cheguei! tá? Porque eu estou a escrever nas ruas, não é? unsere ruas... Isto! Eu não vou ver! Não vou ver você! O que é isso? O que é isso? Mano, o urso está passando O que é isso? O que é isso? Isso aqui é uma cozinha Oh meu deus O que é isso? 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 Eu não estava ferrado Estou na 9.5 Não não Bora trabalhar na história do bolo O meu deus Jogando em final é bem melhor Não é só que é fácil, né? Eu vou mexer na mão Olha, a gente tá no A60 A gente é preguiço, ó A gente tem que encontrar o A60 Que pop, nada aqui, ó Minha bahia o que? Passa muito rápido, meu A60, A90 e A120 20, 071, 4 Quase o campeão do mundo A60, A90, A20 A60 Oh, você sabia que tem um Gente, você sabia que tem um A90, A60 Tem um A60, A90 e A120 gente uma bateria boa muito bateria parece meu irmão eu não sei 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 o 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